E vocês do canal do Edna e Silva estão todos convidados para vir conhecer a Lanchonete Sertãozinho E vocês do canal do Edna e Silva estão todos convidados para vir conhecer a Lanchonete E vocês do canal do Edna e Silva estão todos convidados para vir conhecer a Lanchonete Sertãozinho e instantâneo E vocês do canal do Edna e Silva estão todos convidados para vir conhecer a Lanchonete Sertão conveniently contra o Edna e Silva estão todosンド do Edna e Silva está no site do Edna e Silva de Despeza não faz parte desse mundo de vez Se todo dia mesmo ia comer se ver Se todo dia mesmo ia acontecer Diz que te chame de mim Não vai ficar sem barrigão Se você não soube me fazer feliz Não vai ficar chorando Tudo que eu fiz e com você eu fiz Não vai ficar sem barrigão Chora pra quem? Tristeza não faz parte desse meu viver Se todo dia mesmo ia acontecer Mas me de jane mas fazia amor Chora pra quem? Tristeza não faz parte desse meu viver Se todo dia mesmo ia acontecer Mas me de jane mas fazia amor Se todo dia mesmo você faz parte desse meu viver Se todo dia mesmo Fim da pele Não vai ficar sem barrigão Não vai ficar sem barrigão E o cabelo já começa o cabelo Mas a santona ainda não sacudou A minha voz você repara e eu cantando E a minha cantão e o recado cresceu A minha voz você repara e eu cantando E eu vou aceitar o meu recado O destração, o nosso irmão não joga Desde o bem que vem, a minha ajuda do seu grão Estava solto, que nem se agarrava vinha É por isso que hoje em dia ainda sou recubadinha Estava solto, quando o dia não varia É por isso que hoje em dia ainda sou recubadinha Eu agravizo, como o dia não me foi Olá pessoal, boa noite. Nós somos da Lanchonete Sertãozinho. Estamos aqui para apresentar a vocês. Esta Lanchonete foi localizada aqui em Arapiraca, no bosque das Arapiraca. Está em frente e a fute, ao lado da escola Santa Basta. Aqui vocês irão encontrar um mercado bem diversificado. Tem hambúrguer, hambúrguer artesanal, sanduíche natural, tapioca, sorriso e açaí, água de coco, suco natural também. Convidamos todos vocês para quando vierem Arapiraca nos fazerem uma visita. Serão sempre bem-vindos. As mil paixão, as mil e o peito esconder. Mas sempre o peito doer e as lágrimas descer. Feito lindo, chorando, arrumando. Quando para de chorar, arrumando a mesa de bar, tentando desabastar. Sua tinta e solitão, no morrinho de os espelhos, se abraça contra o seio, beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão. Quando escuta outro pé, corre pra saber quem é, pensa ser sua mulher, já chegando no portão. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada, e vê que não valeu nada. Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada, e vê que não valeu nada. E vê que não valeu nada.